Música Então pai e mãe, parabéns, realizando esse sonho finalmente, demorou um pouquinho, mas chegou. Muito feliz de poder estar aqui dividindo com vocês, a honra de poder ver o casamento dos meus pais. Amo vocês, beijo! Música É um sonho e muito feliz de fazer parte disso, não é qualquer um que participa do casamento dos pais. E só desejo mais amor para eles, que é isso que me ensinaram e é isso que eu vou passar para mim. Como é que é, Renato? Como é que é? Já estamos aqui esperando, os trabalhos já foram abertos. Boa noite! Boa noite! O trabalho já foi aberto. Boa noite! Renato, é Joel da Maléção, direto de SC. SC Santa Catarina. Irmão, apaixonante, prima Vani, hoje pode o sexo, querida. Paixão, te liberta. Toma cerveja, que as pernas amolecem, linda. Beijo nessa bunda branca, beijo Renatão, meu esqueleto. Te amo, louco! Depois dessa eu não tenho o que falar. Renato e Vani, a gente ama vocês. Beijo! Renato, Vani, a minha esposa quer falar com vocês aqui só um pouquinho. Ela está querendo falar com vocês. Mas eu, 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 eu... Além de mandar um beijão para vocês, eu quero falar uma coisa que aconteceu hoje à noite. Vou pedir ajuda aqui para umas meninas. A Vani casou! Tio, tia, você sabe que tem um ditado chinês, né, que ele diz... O Tsutsu sempre falava essas palavras lindas, né, e eu sei que vai ressoar para vocês, nesse coração. E além do Tsutsu, né, as palavras que eu também quero deixar é que a gente ama muito vocês e estamos muito felizes de estar aqui, tá ok? Isso aí, fiquem com Deus. Deus abençoe. E procurem no dicionário essas palavras lindas, tá? Tchau! Quero desejar a vocês felicidade e muito amor. Vocês continuam essa união linda, maravilhosa que vocês têm. Transborde paixão e felicidade para todo mundo. Um beijão! É, tia, tio, obrigado por esse convite, por essa oportunidade única, né, de estar aqui com vocês, celebrando esse casamento lindo. É uma alegria ímpar, com certeza. A gente deseja tudo de melhor para vocês, né, então... Vocês são nossos tios queridos, né, e vamos comemorar muito. O Júnior hoje falou na missa que ele é o sobrinho favorito, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que sou eu, o André Linguinha, tá? Então tá, tio, tia, amo vocês, tudo de melhor. Um beijão, fiquem com Deus. Fala alguma coisa, Maria. Parabéns, felicidades. Vamos cantar uma música agora? Não. Complicado, hein? Tia, tio, só quero dizer que eu amo muito vocês. Vocês foram os tios que sempre deram o maior apoio para mim, quando eu era pequenininho, crescendo, só aprontando, mas mesmo assim vocês ali dando a força, dando uma segunda chance. Tia, segunda mãe, muito dez, assim. Vocês sempre foram muito dez comigo. Muito obrigado por tudo. Espero que sejam muito, 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 muito felizes, como são. Beijão. Oi, tia. Um beijão, um abraço. Eu amo vocês e tô bem feliz de poder compartilhar esse momento de alegria com vocês. Continuem sendo muito felizes, muito animados, como vocês sempre foram. Moram no meu coração. Beijo. Oi, tia. Oi, tio. Oi, tio. Oi, tia. Estou muito feliz pelo casamento de vocês. Eu espero que todo o amor do mundo, ele continue recaindo na sua família, que vocês continuem esse casal lindo, que eu admiro, que eu verifico sempre o Facebook, vocês dois sempre unidos. E é isso aí, tia. Isso aí, tio. Desejo tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe, né, esse casamento novo, igual o Júnior falou, né, nosso querido padre. E tudo de bom. Agradeço, assim, de coração por sempre vocês estarem participando da minha vida, né, orientando, ajudando. Então, enorme beijo aí para vocês dois e sucesso. Parabéns. Parabéns aos noivos. Parabéns aos noivos. Tudo de bom para vocês. Parabéns aos noivos, Renato. Felicidade. Está tudo muito lindo, viu? Que esse amor prevaleça para sempre. É, nota mil para vocês. Tudo de bom. Tudo de bom para vocês, casal. Oi, Vani e Renato. Satisfação enorme de vir de São Luís para o casamento de vocês aqui em Curitiba. Felicidades. Sempre. Pois é, depois de quase 30 anos, você sabe que a gente não ia poder faltar, né? Então, a gente queria vir aqui para poder gritar o quê? A Vani casou! Renato, meu irmão, parabéns a você e a Vani. Que Deus ilumine a caminhada de vocês. Com certeza vocês foram feitos um para o outro. E hoje, Deus concretizou isso. E nós tivemos a honra de participar de um momento histórico como esse. Que Deus ilumine vocês. Vani e Renato, vocês são pódio! A galera aqui, ó, os próximos noivos querem falar. A nossa longa amizade, de desejo, muitas felicidades. Parabéns! Vani, a melhor medalha você conquistou hoje. Seu Renato merece a melhor medalha, o melhor troféu. Parabéns ao casal. Parabéns, minha amiga. Felicidades, saúde, sucesso. Beijo, te amo. Parabéns! Melhor casamento, tá muito top! Lindo, lindo, lindo! Parabéns! Renato, você tá devendo a despedida de solteiro, tá? É verdade! Você tá devendo. Você não fez a despedida de solteiro com a gente, tá? Tá devendo. Tá devendo. A Vani casou! Atenção, Vani e Renato. Felicidades, tudo de bom pra vocês. Que Deus continue a iluminar vocês com essa linda família que vocês constituem agora com as bênçãos do Senhor. Grande abraço. A Vani casou! Desejamos ao Renato e à esposa a maior felicidade do mundo. Que tudo se concretize em matéria de alegria, amor e paz. Amém. Compadre, comadre, tudo de bom. Muitas felicidades, luz, paz. Que tudo de melhor pra vocês no mundo tem. É o que nós desejamos. Vani e Renato, felicidades pra vocês. Que a alegria desse dia se perpetue pelo resto de suas vidas. Parabéns. Torcemos por vocês. Vani, mais um recado. Você estava maravilhosa, linda, linda, linda amiga. E a Vani casou! A Vani casou! Vani e Renato, aqui é Pri e o Jô. Desejamos que vocês continuem a ser esse casal maravilhoso que vocês são. Tudo de bom, muito, muito amor. Amem-se sempre, vivam a vida. Isso que interessa. Um beijão pra vocês. Vani e Renato, estamos aqui, felizes pela felicidade de vocês e que essa felicidade perdure pelo resto da vida de vocês, que mais uns 100 anos tá bom. Vani e Renato, obrigado pelo convite. E só desejamos a essa linda família que Deus os abençoe e que essa alegria, esse amor de vocês seja eterno. Junto aos seus filhos, netos, bisnetos e aí pra frente. Vani e Renato, queremos desejar a vocês um feliz casamento, que o amor de vocês mais uma vez frutifique e que vocês vivam eternamente, como sempre viveram até hoje, na união e no amor fraternal. Meus queridos, sonho, a gente tem que correr atrás e conquistar. O de vocês foi realizado, espero que vocês sejam muito felizes, continuem sendo muito felizes nessa caminhada que se inicia. Beijo grande no coração. Beijo bem grande pra vocês. Beijo. Tia Vani e Tio Renato, eu já falei bastante lá na homilia, vocês devem estar cansados de mim agora. Mas foi uma alegria poder presidir o casamento que vocês celebraram, que Jesus possa sempre estar renovando a vida de vocês, o amor de vocês, pra cada vez vocês amarem um ao outro, mais e mais. E ele sempre vai estar presente na vida de vocês. Eu amo muito vocês, obrigado pelo seu exemplo, pelo seu carinho. Deus abençoe. Oi, Vani e Renato, boa noite, parabéns, que festa linda, que cerimônia maravilhosa, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Desejamos que Deus abençoe o matrimônio de vocês, muita felicidade, que todos os seus sonhos ainda se realizem e esperamos poder compartilhar ainda de muitas bodas, né, juntos. Muito obrigado e felicidades. Tia, você estava linda, maravilhosa, estou adorando tudo, parabéns, você merece tudo de melhor. Deus te abençoe muito. Amém. Vani, eu e o Paulo estamos aqui, nessa festa linda, desejamos toda a felicidade do mundo pra ti e pro Renato, que vocês continuem sendo esse casal lindo, maravilhoso, que a gente ama tanto. Tá bom? Beijo. Parabéns, Deus abençoe. Oi, tia, tio, tudo bom? Estava tudo muito lindo, parabéns pela festa. A gente veio de muito longe, né, pra comemorar com vocês, porque vocês realmente são muito especiais pra nós. Muitas felicidades, Deus abençoe vocês. Deus abençoe, viva os noivos! Viva os noivos! Essa festa está linda. Mano, Renato, parabéns. Saúde pra você e pra Vani, que Deus abençoe vocês. Com saúde que por muitos e muito mais. Agora você está amarrado, cara. Forte abraço aí, meu irmão. Tia Vani, tio Renato, é um prazer estar aqui com vocês, nesse sonho realizado. Estamos muito felizes. Isso, um beijo no coração de vocês. Alegria imensa poder compartilhar essa caminhada, tá? Beijo grande. Vani e Renato, muitas felicidades. Vani e Renato, eu estou muito feliz por vocês. É uma alegria estar nesse casamento. Parabéns, vocês merecem toda a felicidade do mundo. Foi muito gostoso ver a festa de vocês. Foi maravilhosa. Parabéns. Vani e Renato, parabéns pra vocês. Por, assim, realizar esse sonho lindo. Assim, achei lindo, lindo. Emocionante. Parabéns. Felicidades pra vocês. E continue, assim, esse casal lindo, lindo, lindo. Amei. Lindo, lindo. Parabéns pra vocês. Parabéns, Vani. Felicidades pra vocês. Parabéns, tio e tia. Eu desejo tudo de bom pra vocês. Vocês são ótimos, pessoas incríveis. Eu desejo tudo de bom. Tio e tia, todo mundo sabe hoje o quanto vocês queriam estar aqui nesse dia, compartilhando esse momento. E só quem casou sabe a emoção de compartilhar o amor entre duas pessoas. Eu amo muito vocês. Eu amo muito vocês. Espero que vocês sejam felizes para sempre, assim, como todo conto de fadas deve ser. Beijo pra vocês. Meus filhados. Meus filhados, eu só queria dizer que eu amo vocês demais. Vocês são os amores da minha vida. Meus tios que eu amo, que eu admiro e eu tô muito feliz por estar aqui hoje. Eu amo vocês. Vani, Renato, vocês são maravilhosos. Vocês estão aqui, ó, nos nossos corações e vamos amar vocês pra sempre. Esse dia tá sendo maravilhoso. Tô vendo um sorriso no teu rosto. Meu Deus do céu. Tais no céu, tá? Tio Guida, tia Nilda mandam beijos do coração. Eles queriam muito estar aqui, mas não conseguiram. Mas, de qualquer forma, desejo toda a felicidade do mundo pra vocês. Beijo. Amamos vocês. Amamos vocês. E, casados, casados. Vani, nossa, que legal realizar esse sonho. Tá lindo, parabéns. E saiba que vocês inspiram outras pessoas, porque o Júnior me disse um monte de coisa que o Renato falou pra princesa. E nada pagará a nossa vida e tudo que nós passamos. Amo vocês de coração mesmo. Muito, 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 tá? Parabéns. Parabéns. A Vani casou. Parabéns. Parabéns pra vocês dois. Tia Vani e tio Renato. Muitas felicidades. Que o amor de vocês seja muito grandioso. A Vani casou. Eu te amo, Vani. Eu te amo, Vani. Renato e Vani, nós te amamos. Nós te amamos, Vani. Vani, você é linda. Beijo. Beijo. Tu é linda. Vani, tu é linda. Ó, Vani. O que eu tenho para falar aqui é muito, muito simples, muito, né? É muito rápido. Eu só sei que eu amo vocês dois. Vocês me escolheram para entrar com a Vani e não tenho como agradecer isso, né? Eu sei que como foi importante para vocês esse casamento, mas eu fiquei muito emocionado também em ter sido escolhido por vocês para entrar com a Vani. Eu acho que não tenho o que pague isso, né? Eu amo vocês e paixão, você sabe disso. Eu te amo. Tia, tio, estamos muito felizes de estar aqui com vocês, comemorando esse dia tão lindo, tão esperado por vocês. A gente está bem feliz, né? Bem emocionado. Muito. E gostamos muito de ser os padrinhos de vocês e representar essa felicidade, compartilhar com vocês. Obrigada. E felicidades. Felicidades nessa nova etapa. Muito amor. Uma emoção enorme de ser padrinho de vocês, poder contribuir com esse amor que vocês tanto transbordam para todo mundo e vocês continuem mantendo esse amor, essa cumplicidade que vocês têm, essa união para o resto da vida de vocês. Amamos vocês. Amamos vocês. Beijo. Sente a bola, bro. Dani, Dani, Dani. Dani, Dani. É a turma da Xuxa que vai dançar o seu amor. Amamos vocês. E o Renato e o Renato aceitou. E o Renato aceitou. O Renato. O Renato. O Renato. O Renato. É a Rani, eu te amo. 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 Aqui é o Vildo e a Xuxa. Não. O Vildo. É o Vildo e a Xuxa. Renato e o Vânio é uma honra para a gente fazer parte da vida de vocês. Nós amamos vocês. Felicidades para vocês. Um beijo. Vânio e o Renato desejam toda a felicidade do mundo a vocês. Vocês merecem. Um beijo no coração de vocês. Felicidades. Madrinha, padrinha, eu estou muito feliz por vocês. Eu sei que é a realização de um sonho. E eu espero que vocês sejam muito felizes. Amo vocês. Primeiro, dar parabéns pelo casamento. Depois de tantos anos, né? Eles não terem desistido, né? Porque eu acho mais fácil desistir quando está casado, né? E eles não desistirem da festa. Enfim, né? Que vivam juntos muitos anos. Até o além, sei lá, onde é que a gente vai, né? E é isso aí. É uma ocasião muito especial. Eu estou muito feliz, muito grato de estar aqui nesse momento. Em algo assim tão especial para eles e para todos. Tá aí, Vânio. Renato. Curtindo a festa, tudo bom? E essa menina, então, que apareceu um dia aqui. E eu achei que era casamento. E era dos 15 anos da filha. E depois da segunda filha. E hoje ela realizou o sonho de 25 anos. Eu estou emocionado e parabéns. E muito obrigado por confiar mais uma vez no Vim Filha do Mel. Tá bom? Um beijão para vocês. Vou esperar os 30 anos agora. Beijo. Estou me sentindo muito feliz Porque eu realizei o meu sonho Um sonho de 32 anos Mais até Porque era um sonho de criança Eu me via Me imaginando de noiva Entrando na igreja, o cabelo, a música Tudo, tudo, enfim, tudo E hoje eu realizei isso E eu estou muito emocionada E eu devo isso ao meu marido Ao homem que eu amo Ao homem que eu quero viver o resto Da minha vida Só ele Eu também estou Extremamente feliz Primeiro porque Eu consegui realizar um sonho da minha amada Que é o amor da minha vida Que é a minha amada imortal Que é a minha companheira de todos os momentos Que é a minha parceira de vida A quem eu quero amar também eternamente Vani, você lembra Há cinco anos atrás Quando você realizou o teu sonho de casar E eu estava lá Sendo coadjuvante Mas muito feliz por isso Pois é, já passaram-se cinco anos disso Um beijo no teu coração, meu amor Eu continuo te amando Muito mais do que naquela época Amo você muito Estava vendo as fotos do nosso casamento Já se passaram Cinco anos Parece que foi ontem Foi um sonho E ainda parece que eu estou vivendo esse sonho Foi lindo Foi emocionante Obrigada 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 Obrigada